E aí, gente, hoje a filmagem é num lugar diferente, a gente tá mostrando algumas peças aqui na loja. Quero falar um pouquinho das tonalidades do bronze, que o bronze é uma das cores que a gente tá postando muito aqui, que eu tenho desenvolvido bastante, é super neutro, funciona bem e acho que entra muito bem aqui com as propostas que a gente vai falar. Vou filmar um pouquinho mais pra vocês. Então vamos focar um pouquinho aqui na tonalidade bronze, que é uma cor muito neutra e eu acredito que ela funciona quase como um nude, apesar do metalizado, porque ela não é uma cor muito forte, ela é uma cor tranquila de usar, funciona bem e quem gosta dessas peças um pouco mais ousadas, mas que quer seguir numa palheta fácil, vale a pena apostar nessa tonalidade. Então, por exemplo, se a gente pega uma peça dessas e faz a mistura do preto com o bronze, ela acaba entrando muito bem também neste outro tom, nesta outra palheta. O mocassim pipoca é um mocassim tratorado, que funciona quase como um tênis, ele acaba tendo um tamanho bom, ele recebe bem aqui a altura de salto. Esse biquinho quadrado também é bem confortável, estilo bailarina. Na mesma intensidade que a cowboy também tem um salto super tranquilo, que é o salto de 4 cm. E a sola tratorada também funciona muito bem. São as duas propostas do tratorado que eu tenho pra falar hoje pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto